Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para abrir mais um vídeo para o canal. Como vocês estão? Tudo bem? Espero que sim, que Deus abençoe o dia de vocês. Hoje é quarta-feira e estamos aqui, né? Em pé para seguir o dia a dia, nossa rotina, né? Com frio, né gente? Porque tá, olha, eu vou falar para vocês, muito, muito, muito frio. Aqui onde eu moro, Paraná, gente, olha, vocês não tem noção que onde eu moro é no Paraná. Nossa, tá muito frio, muito, muito. E tem uma cidade aqui no Paraná, não sei se vocês viram alguma entrevista, alguma coisa, que tá até correndo risco de neve aqui por Santa Catarina, aqui, pedacinho do Paraná. Puxam para vocês aí. E eu tô aqui, encapotada de blusa, ó. Tô com essa, aliás, tô com uma roxinha que tá aqui por baixo. Aqui, uma roxinha, ó, bem no fundinho ali. Essa preta, uma roxinha. Essa aqui e mais esse casaco, gente, olha só para vocês verem como que eu tô. Tô encapotada de blusa e ainda tá frio. Pessoal, que frio é esse? Isso que nem começou o inverno, né gente? Do céu. E eu, eu não sei, toda vez, olha só para vocês verem. Olha o que acontece. Só começar o frio, minha boca, ó, já vira isso daí, ó. Gente, eu não sei. Se vocês também é assim, ó. Começa o frio, minha boca começa a piriricar, né? Que fala, ó. Em volta inteirinha, que é muito frio aqui. Gente, vocês não têm noção. Mas, né? Para lavar a louça, uuuh, muito frio, né? Mas então, pessoal, vou mostrando para vocês hoje um pouquinho do nosso dia, tá bom? E é isso. Acompanhe o vídeo aí. Não se esquece de inscrever no canal, deixe seu like, curte, comente, compartilhe, tá bom? Para estar nos ajudando. Deixe seu like para a gente, que nos ajuda muito a engajar nosso vídeo, nosso canal. O YouTube tá recomendando ele, tá bom, pessoal? Deus abençoe o dia de vocês. Que vocês tenham um excelente dia, tá bom? Tchau. Já, já volto. Tchau não, né? Já, já eu volto mostrando mais coisas para vocês, tá bom? Estamos aqui para abrir mais um vídeo para o canal. E aí, falar para vocês, na cidade de vocês também está frio? Gente do céu, vou mostrar para vocês. Olha só, como que está frio. Está até nobrado, ó. Olha. Só para vocês verem. Vocês não têm noção. Agora, que são nove horas da manhã, aqui está oito grau. Vocês não têm noção, né? Olha. Vou mostrar aqui. Olha. Só. Tudo assim. Tudo. Tudo, tudo, tudo. Lá no fundo, deixa eu ver se vocês vão conseguir ver. Atrás dessa árvore aqui, ó. Está querendo sair um solzinho, ó. Para vocês verem. Vocês viram? Olha. Gente, está muito frio. Muito, muito, muito. Vamos ver, né? Você vai querer sair um solzinho. Minha avó já colocou fogo no fogão de lenha lá. Está vendo? A fumaça do chaminé. Olha lá. É bom, né? Tem uma chaminézinha assim com fogão de lenha. Hum. A casa fica quentinha. As pombinhas. Ô, judiação, né? Até aí sofre no frio, né? Olha. Olha. Para vocês verem. O judiação, né? Olha. Em cima da casa também tem... Aqui está passando um caminhão. O caminhão não é ônibus escolar. Aqui é onde eu moro. É... É bem na rua, né? Vocês viram? Quer ver? Deixa eu mostrar para vocês. Olha a rua. E olha. Passou a cerca. Ui! Quase que eu caí, gente. E já é a casa, né? Olha para vocês verem. Para a rua, a casa. Eu vou mostrando para vocês um pouquinho da nossa rotina fria hoje. Muito frio, né? A Laila. Nossa. Ali não passa um frio, gente. Você não tem noção de quentinho que é lá. Tem essa brusa grossa aqui. Tem mais uma cobertinha lá dentro. E mais essa grossona roxa. Ainda tampando tudo ali certinho. Tá bom? Mostrar para vocês aqui como que está aqui em casa. Agora. Ó. Tá muito bagunçado, não? Olha para vocês verem. Ó. É friozinho. Gente, minha mão está congelando. Vocês não tem noção. Tem essa louça aqui, né? Que não vai ser agora que eu vou lavar, né, pessoal? Não vai ser agora. Eu vou esperar esquentar um pouco, né? Claro, né? Daí tem o fogão ali sujo com duas panelas. Ali é uma carne que está descongelando. Eu tirei ontem. Gente, vocês não tem noção. Eu tirei ontem a carne e ainda está congelada. De tão frio que está aqui. Vocês não tem noção. Vou mostrar um pouquinho do quarto para vocês. A Nathalia assistiu. Aqui é a cama da Ju, que ela foi para a escola, né? Ela foi para a escola. Ela já deixou até estendida com as cobertas. A Júlia é dessas. Pega, levantou, arrumou. E é desse jeito. Aqui, ó. A minha cama também, que a gente acabou de levantar. Está muito frio, gente. Vocês não tem noção. Aqui está muito frio. Aí na cidade de vocês. Deixe aí qual que é a cidade de vocês nos comentários. E se está frio. Olha quem está aqui. Fala oi, pessoal, Ana. Estou assistindo. Você está assistindo? A Ana está com uma brusona grossa, uma cacharré. Uma calça e meia e tênis, né, Aninha? Olha a toca dela ali, ó, pessoal. Ela não para com a toca, gente. Eu não sei o que eu faço. Ela não para com a toca. Minha cama vai ser, vou fazer igual a Júlia, né? Vou estender, arrumadinho ali, tudo arrumadinho. E vou pegar e apanhar a coberta de volta. Gente, é muito frio. Eu estou gravando aqui para vocês, mas minha mão está, olha. Meu Deus do céu. Muito, muito, muito frio. Mas, então, pessoal, é isso sim. Eu vou mostrando para vocês o que for acontecendo no nosso dia hoje, tá bom? Já, já eu volto. Olha, pessoal, aqui tem um alho com óleo. Eu vou temperar um arroz agora, tá bom? Olha, como vocês viram, eu deixo fritar bem fritinho, ó. Para vocês verem, eu gosto que fica bem fritinho. Já, já eu volto. Aqui, ó, eu faço duas medidinhas de arroz, ó. Dessa medidinha aqui, ó, eu faço duas. Dessa. Aí, ó, eu mexo bem o arroz, ó. E daí, ó, para vocês verem o meu arroz. Eu mexo bem, mexidinho. Eu vou deixar bem mexidinho. E deixo aqui cozinhando. Enquanto isso, né? É, pessoal. Agora, vamos enfrentar o frio, né? E vamos lavar a louça. Então, gente, ó, aqui tá o arroz, né? Opa, embaçou a câmera. Aqui tá o arroz. E aqui tá... Aqui eu já fiz uma carninha de porco. Porque o primeiro, né, eu cozinho ela primeiro. Para depois, põe... Porque é secar a água. Daí eu pego... É, a hora que secou essa água aqui, eu pego e jogo o óleo. E daí ela frita, tá bom? Porque eu não gosto de carne de porco direto cozida, assim, é frita, sabe? Porque não gosto muito, não. Mas e aí? Agora eu vou fazer uma saladinha de alface. E é isso. Ah, gente. Ai, pessoal. Esqueci aqui, ó, de falar para vocês. Estava esquecendo, né? De colocar também, ó, o pimentãozinho. Adoro pimentão. Daí, ó, para vocês verem. Fazer com pimentãozinho. Tá bom? Então, galera, ó, aqui tá o paço. Embaçou tudo de novo. Fumaça. Ó, aqui tá a carne cozinhando, né? Como vocês podem ver, né? Muita fumaça, não tem como ver. E aqui tá o arroz, ó. Soltinho. Embaçou a câmera. Então, galera, esse é o nosso almocinho de hoje. Uma saladinha de alface, carninha de porco com pimentão e arroz. Tá bom? Tá bom? Então, bora almoçar? Vamos almoçar servidos? Então, para você que não é inscrito no canal, peço para você que nos ajude. Se inscreva no canal, curte. Deixe seu joinha, que é muito importante para engajar o nosso canal. Que comente bastante, compartilhe e se inscreva no nosso canal, tá bom? Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!